TOPS DA RUXADEIRA Treme a bunda, Treme, Treme, Treme a bunda Vai tremendo, vai que vá Vai tremendo a bunda, Treme, Treme, Treme a bunda Que que é isso? Que que é isso? Treme, Treme, Treme a bunda Joga pra cima Big Max Eu sou o momento rapaz Voltei com tudo, ei ei, ao meio do paredão E chegou o grave explodão, sete, três, nove Oito, um, quatorze, trinta e três, meia, um Vem com o grave, vem Quando tu ouvir o salminho automaticamente tu vai se envolver E caramba O grave vai bater, deixa ela tremer Quando tu ouvir o salminho automaticamente tu vai se envolver O grave vai bater, deixa ela tremer E caramba E caramba Vai tremendo vai que vai E teme a bunda Teme, teme, teme a bunda É pra focar nos paredão É o som do momento Inconfudível Vai novinha, teme essa bunda lá É pra focar nos paredão mais uma vez Não tem jeito, explodiu É pra focar nos paredão mais uma vez É pra focar nos paredão mais uma vez